De volta com a Mônica Roma ensinando a fazer uma capa para máquina de costura. Ela estava me explicando e eu falei, tem medidas? Ela falou, Cláudia, a medida é a própria máquina da pessoa. Exatamente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é medir a capa. A máquina, né? Então como é que faz? Primeiro vou medir a largura da máquina. Vou colocar a fita aqui na parte de cima, tá? Não vai medir de um pedacinho da máquina para outro, não. Já coloca ali uma medida a mais, porque normalmente a base da máquina é mais larga que a parte aqui de cima, tá bom? E aí, ó, tá vendo aqui, ó? Ela é mais larguinha, tá? E aí depois eu vou medir lá da parte de trás da mesa, lá na parte de trás, até aqui a parte da frente. Ok. E normalmente, quando a gente cobre a máquina, a gente não tá com a linha colocada aqui, tá bom? Então você não precisa medir com essa altura, a menos que você tenha a intenção aí de estar... Aí mede com ela, ok. ...colocando tudo aí. Mede com ela também, tá bom? Então a primeira coisa, o tecido você vai cortar nessa medida de largura e altura que você tomou nota aí, tá bom? Então, somado a isso, eu quero que essa capa de máquina também seja um tapete depois pra minha máquina, sabe? Com bolsinhos pra eu colocar o lixinho de linhas, que a gente fica toda preocupada com a costura. Ai, meu Deus, vai ficar sujinho, deixa eu cortar essa linha e tal. E ali já fica, sabe? Sim. A própria capa, quando ela se transforma num tapete, ela fica com o bolsinho já pra pôr o lixinho, uma tesoura, um marcador, como uma caneta, por exemplo, a fita métrica, enfim, tá bom? Então, o que a gente faz? Pega esse tecido, corta uma faixa de 15 centímetros, dobra ao meio e passa. Por enquanto, vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É o tecidinho aqui, ó, de 15 centímetros na largura da minha máquina, dobrei. E é só. Ó, aí se eu quiser colocar aqui, por exemplo, nessa parte de cima que tem a dobrinha, eu posso colocar um... uma rendinha, posso colocar um guipir, posso colocar uma fita pompom e passo uma costura ali, tá bom? Até aqui, sem segredos. Tá, agora a gente vai pra parte do termocolante, que é aquela hora que você pode personalizar a sua capa da máquina. Uau! Por exemplo, é... Fábrica de Fofuras da Mônica, né? Eu entendi. Por que não? Ou então, não mexa. Enfim, use a imaginação. Eu amo costurar. E esse termocolante, né? Porque ela tá aqui não, mas é melhor que existe no Brasil se não for no mundo. Não, esse daí, gente... TecNable, não sai, eu falo que não sai nem com reza brava. Amiga, pode passar o tsunami, que o negócio vai ficar ali, ó. É impressionante. Poderoso. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente pega a nossa folha de termocolante e vai descobrir qual é o lado em que eu posso encostar o ferro, pelo amor de Deus, gente. Pega lá a sua canetinha e risca num cantinho aí. O lado que ficar bem branquinho, olha, tá vendo? Ele fica bem branquinho. É o lado onde eu posso encostar o ferro. O lado que você percebe que a caneta suja, ou você percebe que tem um plástico grudando ali na ponta da caneta, é o lado que tem a cola. Então, nada de colocar o ferro aqui, tá bom? Então, eu escolhi o meu tecido pra personalização. Vou aqui no avesso dele. coloco o lado da cola no avesso do meu tecido, passo aqui o ferro, distribuo totalmente o tempo e aí você pode deixar de três a cinco segundos, que é só pra grudar mesmo, tá? Grudou, eu fui lá pra internet, peguei um molde de um desenho de máquina de costura bem da avó, tá bem antigo, tá? Desenhei aqui nas costas, né? Do termocolante, fiz o molde, tudo bonitinho, já tá coladinho. Recortei. Olha aí que fofura que piscou! Que coisa mais querida! Olha essa fofura! E também fiz a mesma coisa num retalhinho rosa, risquei e cortei um coraçãozinho. Aí! Momento super bacana! Vou trazer tudo! Ah, tudo! Vou trazer tudo! O que eu fiz? Já medi aqui no meu tecido, tá? O meio, já tá dobradinho no meio, venho aqui, dobro ao meio de novo, só pra eu posicionar a minha máquina, né? Então eu sei que ela já vai ficar aqui. Pego, tiro aqui o papelzinho protetor. Que tá com termocolante. Que já está com termocolante. Tá aqui, Leibam. Definitivo e que faz a gente muito feliz. Aproveito, também já coloco a aplicação aqui do coraçãozinho. Quer dizer, com um bom termocolante, desse que a gente pode lavar à vontade, que não vai sair, olha quantas aplicações, quantas sugestões úteis, práticas e bonitas que a gente consegue fazer em casa, gente. E personalização, né, Claudinha? Que eu consigo pôr aqui o nome da minha mãe, da minha avó, da minha filha, o dono da máquina. Vamos fazer o seguinte, enquanto ela tá passando aí, me aguarde. Eu vou falar da Tec Label, então. Tá bom, vai lá. Eu vou apresentar o termocolante e vou apresentar a entretela. A entretela serve para estruturar as peças, não é isso, meu amor? Isso mesmo, isso mesmo. E ela também pode entrar no lugar do termocolante desde que você não lave a peça. Aí eu quero unir tecidos de uma peça que eu não vou lavar, uma peça decorativa que eu nunca lave. Aí você pode usar a entretela. E pra estruturar as peças, ela é poderosa. A entretela da nossa Tec Label, ela vem tanto no formato de rolo, quanto de folha A4. E aqui, tanto na folha quanto no rolo, vem tudo muito explicado pra vocês. Quem trabalha com costura, quem trabalha em casa até com patchwork, cartonagem, feltro, tem que ter a entretela Tec Label. Vocês vão usar muito, uma barbaridade. E o termocolante, que pra mim é o melhor que existe no mercado mesmo, né, por toda a tradição que tem a nossa Tec Label, a gente encontra na folha A4, a gente encontra em rolo e em fita. Tem muita gente que eu já contei aqui que a fita é como se fosse o tamanho de uma fita crepe. Então dá pra você fazer barra de calça. Poderoso! Termocolante e Tec Label é poderoso. Ó, vamos fazer o seguinte? Pra mais informações, eu vou passar o WhatsApp da empresa, tá? Anotem comigo, por gentileza, tá aqui juntinho, ou fotografa a tela. Tec Label é o 11 9 4 5 0 2 9 5 2 8. 9 4 5 0 2 9 5 2 8. Siga no Instagram, que é o arroba Tec Label Artesanatos e o site teclabel.com.br. Ó como é que escreve, Tec Label, tá bom? No Instagram é bacana, porque eles estão sempre colocando fotos, vídeos, ideias, lançamentos. É uma empresa que eu tiro o meu chapéu, sou fã tantos anos já e adoro tê-los como parceiros aqui. Além de qualidade, tem muita inspiração pra gente, né? Não é? Não é? E você tá terminando passando? Ó, já passei aqui de 20 a 25 segundinhos, não precisa mais que isso. Se eu quiser costurar pra fazer uma graça, vai ficar maravilhoso. Mas não precisa, né, Monica? Nem precisa. Então se quiser pode fazer um caseado aqui a volta toda. Sabe o que é legal, Claudinha? Que dá pra fazer aqui, ó, a linha, a marcação. Olha que legal que eu fiz aqui, deixa eu mostrar. Aqui eu fiz uma brincadeira, apesar de eu não ter feito caseado nem nada, eu fiz uma brincadeira com a linha, como se a linha estivesse saindo dali. Ai, que legal! Fiz aqui a agulha, tá? Olha que interessante. Aí você fez com a máquina. Fiz na máquina de costura, fui brincando com os pontos. Uma graça, gente. E olha só o bolso que eu comentei com vocês. Eu coloquei ele aqui na parte de baixo, uma aplicação aqui em guipir, né? Só pra fazer um... Era aquela faixa de 15 centímetros que você pediu pra dobrar? Era isso? É. Olha a faixa de 15 aqui, ó. Ela virou? O bolso, eu coloquei o bolso aqui na parte de baixo, olha que interessante, coloquei na parte de baixo, né? Lembra que eu falei que podia pôr uma aplicação? Coloquei a aplicação aqui na dobra, posicionei, passei uma costurinha aqui pra formar alguns bolsinhos, como eu disse, pra guardar ali, né? Uma caneta, uma fita métrica, coisas assim. E o viés? Aí, belezinha. Costurei, fiz esses bolsinhos, comecei com o viés. Antes do viés, Claudinha, o que eu fiz? Quando tava dobrado ao meio, né? Eu tinha feito uma marcação de meio, eu marquei um palmo a partir do meio, aqui para baixo, costurei essas duas tiras de viés também, pra poder amarrar, certo? Vem com o viés de tecido. Muito simples. Sabe aquela técnica dobrou, costurou, dobrou, costurou. Olha aqui, ó, pra fazer aquele cantinho mitrado que a gente ama na costura criativa. Deixei bem o cantinho mitrado pra mostrar pra vocês, tá? Ó, faz por gentileza, pra elas entenderem, ó. Só pra mostrar, ó. Costura até a pontinha, para, abre o piés, dá aquela apertadinha, vai formar aquele... Aquele ângulo, né? Aquele triangulinho continua costurando. Olha aí. Vai até o fim. Uma dica pra vocês, pessoal, uma super dica, é sempre começar pelo meio da peça com o viés, nunca nos cantos, porque você consegue dar um acabamento incrível aqui no meio, tá? Entendi. Deixa eu mostrar aqui pra eles rapidinho como que fica. Qual que é a possibilidade, ó. Eu consigo colocar a máquina em cima e usar como tapetinho, olha. Uhum. Como tapetinho. Onde eu posso pôr os acessórios aqui. E depois... Usei. Que finalizar. Ela vai dormir. Vou pôr agora ali. Você também. E aí... Tcharam! E aí amarra. Olha que bonitinha. Ai, que delicadeza, gente. Essa é a Mônica Roma. Seu Instagram, meu amor? Arroba Mônica Roma Atelier. Maravilhosa. Costura que é uma barbaridade. Vai no Instagram dela pra você ver. Cada coisa linda que essa menina faz. Olha que delicada. Sou mega sua fã. Por que o tempo faz isso? Ô, tempo. Dá pra você dar uma parada? Vai mais devagar. Ô, tempo. Não passa rápido assim, não. Mas... Ótima ideia. Você tem uma máquina? Linda como você. Não costura. Ah, vamos resolver isso. Mas tem outra utilidade. Ô! Ô! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.